Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. O que você sente falta na escola para que funcione melhor essa inclusão que você deseja? Você tem essa visão já de muitos anos. Sim. O que falta? Mais suporte, mais profissionais envolvidos. O governo tem que fornecer mais estrutura, mais formação, é isso? Assim, formação, o governo, ele até que, ele é bem presente. A IAP, ela está aí, ela faz várias coisas. Agora, uma criança que tem um TDAH, quando ele recebe um atendimento individualizado, fora de sala de aula, não estou excluindo a criança, estou falando de minutos que ele sai da sala. É diferente. É impressionante a diferença. O ano passado, uma criança da escola, eu falo com propriedade, ele teve esse privilégio de ter uma monitora voluntária que pegou ele por diversos momentos. É impressionante o salto de aprendizagem. Até porque o professor, em sala de aula, ele não tem condições de desenvolver a parte terapêutica mesmo. Então, por exemplo, se é um aluno que ele tem dificuldade de foco e concentração, eu preciso trabalhar exercícios de foco e concentração. Em sala de aula, eu trabalho conteúdo. Não trabalha, a gente não trabalha exercício de foco e concentração. E aí, muitas das vezes, é necessário esse apoio extra-turno, extra-classe, para que seja feito. Então, assim, aqui no DF, para as escolas públicas, eu acho que estender as salas de apoio, porque os alunos com TDAH não têm direito a acesso às salas de recurso. Eu sei que muitas escolas, mesmo assim, se sensibilizam e incluem eles, porque a sala de apoio é diferente da sala de recurso. Se a sala de recurso é para os alunos com deficiência, deficiência intelectual, autismo, etc. Importante frisar isso. Importante frisar isso. O aluno com TDAH não tem acesso a esta sala, pela legislação. Mas, mesmo assim, eu vejo que muitas escolas ainda colocam eles na sala de recurso, por falta da sala de apoio. Não são todas as escolas aqui do DF que têm a sala de apoio mesmo para trabalhar. Lá que vai ser trabalhada função executiva, lá que vai ser trabalhada foco, concentração. Então, tudo isso é algo que eu observo. Isso na escola pública, tá? E sensibilizar, eu acho que formar, mesmo que o governo oferte muitos cursos, eu ainda sinto falta de dar formação, assim, vendo, convivendo com os professores. Quando eu vou fazer formação, muitas coisas a gente conversa, né? Eu acho que falta de coisas práticas mesmo, estratégias práticas, eu acho que falta isso. Agora, com relação às particulares, os particulares é um pouco mais delicado. Porque eu vejo, eu vejo assim, não existe do mantenedor da escola particular um certo interesse tão grande em fazer a inclusão, como necessariamente deveria ser feito. Nem toda escola tem, por exemplo, um psicólogo escolar, nem toda escola tem um psicopedagógico. Não tem isso. Você tem apenas, algumas escolas você tem apenas o coordenador pedagógico e ele acaba atendendo várias demandas, né? Ele não consegue fazer a atuação e eu canso de conversar com o professor, com coordenadores, que eu falo assim, Daiana, eu converso com alguns professores, mas infelizmente alguns têm uma resistência muito grande. Por quê? Porque alguns chegam a falar pra mim e falam assim, olha, mas eu não recebo um real pra fazer uma adaptação. Eu vou falar o quê? Você tá entendendo? Ele vai ter que fazer extra classe. As pessoas têm uma resistência, obviamente, né? Poxa, eu tô fazendo um trabalho a mais aqui. Exato. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração, porque a inclusão, ela precisa ser feita do topo, da direção, mantenedor, pra ponta. Porque se não for, vai ser uma briga, né? Que ele acaba vivenciando. Mas vai muito de bom senso. Dependendo do professor, mesmo com essas dificuldades, ele consegue fazer uma boa adaptação. Mas eu vejo que não são todos os professores que têm interesse de pegar, recebi uma turma, peguei o meu diário. Quem são os meus alunos? Tenho algum com laudo ou não? Estudar isso, né? Não são todos que fazem isso. O mapa de sala, né? O mapa de sala. Eu já corro atrás. Já vai, não é? Isso adianta, né? Adianta, a gente ganha tempo, né? É o que eu falo. Tem profissionais e profissionais. Há um tempo atrás, eu cheguei numa escola que o aluno já estudava lá há algum tempo. Ele mudou de turma, mudou de professores, aí recebemos as avaliações. Falei, mas cadê aluno com autismo? Cadê a adaptação de avaliação? Ué, mas ele tem autismo? Eu não sabia. Falei, mas como assim? Não sabia. Já estuda lá há anos, entendeu? E tem, o pai levou, tem a ficha, tem os laudos. Faltou um pouquinho de organização da escola, da equipe escolar. É o que eu falo. Então, assim, mas isso precisa ser processo dentro da instituição de ensino. Enquanto isso estiver só na cabeça do coordenador pedagógico, do psicólogo, esquece. E quem está na ponta é o professor. Se ele não está sabendo o que está acontecendo, o nada é feito. E precisa ser processual e precisa ver, como a gente vem falando com as crianças, consequência e recompensa. Tem que ter isso também. E uma pergunta aqui. A escola, de modo geral, pode recusar um aluno TDAH? De jeito nenhum. Isso, por incrível que pareça, é uma constante reclamação de pais que falam que o aluno chegou lá, apresentou, estava tudo certo. Eu falo, ah, então, meu filho tem um laudo aqui também. No dia seguinte, ô, pai, desculpa, acabou a vaga. Nossa. Não, isso não. Ou então, virada de ano, acabou a vaga. O aluno já estava matriculado, a escola dá um jeitinho de escapulir. Isso acontece bastante. E se isso acontecer, o que você acha que tem que acontecer? Bom, ele pode... Bom, ele tem recursos de legislação para realmente acionar essa escola. Mas eu fico pensando. Eu vou querer colocar meu filho em uma escola que não quer meu filho? Isso é o meu pensamento. Mas, sim, existem recursos para que você consiga também reverter essa situação. Agora, por outro lado, também, é muito importante que o pai sinalize o laudo. Por quê? Porque tem alguns pais que não falam, fazem a matrícula, não falam do laudo. E a escola precisa saber, porque, por exemplo, ela vai fazer a divisão de turmas. Então, se você já tem um aluno com autismo, você tem um aluno com TDAH, uma dislexia na mesma turma. Você está entendendo? Estratégia de matrícula. Estratégia de matrícula mesmo. Isso para a logística, para que a escola possa fazer um apoio melhor para aquele aluno. Então, é importante falar do laudo desde o início. É importante clareza. É importante conversar com a escola. Primeiro, os pais vão fazer uma matrícula. Conversar. Olha, meu filho tem TDAH. Como que é o processo de acolhimento, de inclusão dentro dessa escola? Isso é uma escola particular. Na pública, quando você fala o laudo, eles já fazem a estratégia. Mas na particular, como você pode escolher, você é a pessoa que está contratando um serviço. Você está escolhendo aquilo ali. Então, você conversar com a coordenação. Como é que é o processo aqui de apoio para os alunos com TDAH? Não, porque a gente aqui, a gente só faz, coloca na frente, na sala, mas tem formação para os professores? Como que é feito isso? Como é que é a adaptação? Tem recuperação paralela ou só no final do ano? Porque tem escola que é assim? É muito conteudista? Tem prova toda semana? Tem escola que é assim? Essa escola é adequada? Aí é uma pergunta que os pais precisam fazer. É uma escola que é adequada para o meu filho? Por exemplo, você tem escolas militarizadas. Uma escola militarizada para um aluno que se levanta o tempo todo, que um aluno tem dificuldade de manter organização, disciplina. É uma escola adequada para o seu filho? Ou talvez, ou é o melhor, uma escola mais lúdica, uma escola mais construtivista? Existem vários formatos pedagógicos, não existe somente. E tanto é que existem vários formatos, porque existem vários tipos de pessoas. Exatamente, tem crianças que se adaptam muito bem. E não tem certo e errado. Tem criança que ama colégio militar e tem outras que não dão certo nunca. Não adianta ser, é igual o quadradinho, você botar no círculo. Não entra, não encaixa. É isso que precisa ser avaliado. Essa escola é adequada para o seu filho? É isso, é só isso. Não é que seja ruim, que seja bom. Não é a questão. É igual você falar, toda camisa preta é ruim. Não, mas você não gosta de preta. Você está entendendo? Não é assim. É uma questão de necessidade mesmo. Mas essas recusas, elas acontecem mais que proporção particular? Isso, em escolas particulares. Só particulares. A pública, acho que é muito difícil. Não tem. Eu ver que até defender, porque de maneira nenhuma. Nem pode. Não, a criança, ao menor resquício de rejeição, ela vai na Secretaria de Educação e automaticamente ela volta, ela tem prioridade. Os exemplos que eu trouxeram foram de pais, todos esses exemplos de escolas particulares. Mas nós sabemos que tem um artigo constitucional que todas as regras escolares, elas se aplicam uma escola particulares, porque às vezes a gente pega um recorte desse, que a gente vai fazer vários recortes. Aí você fala, não, porque a escola tem que fazer acontecer, e vai vir o pai perguntando assim, tá, mas a minha escola é particulares, ela tem que fazer? Tem. Tem que fazer. Toda isso. Escola é escola. Ah, mas a minha escola, ela é voltada para o vestibular, azar o dela. Se ela é escola, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ter adaptação. E se ela tentar ali escorregar para ficar à margem da lei, fazer errado, ah, então vou inventar uma desculpinha aqui, pode denunciar, porque isso é totalmente errado. E por isso que eu falo, é importante esse diálogo com a escola, porque a escola precisa sinalizar, olha, minha escola é ritmo de cursinho pré-vestibular. A gente exige dos alunos autonomia, eles fazem em média 90 exercícios por dia, isso é a realidade de algumas escolas, tá? Eles fazem 90 exercícios, eles precisam entregar, porque eles fazem simulado todo sábado. Seu filho, você acredita que seu filho vai se sentir bem e feliz? Nesse perfil que a gente está oferecendo para você? É uma conversa franca. É ser claro. Mas os pais esquecem, vou botar na escola mais forte da cidade, porque é como se isso por osmose entrasse. É porque ele vai ser disciplinado. Às vezes eu vejo isso. Não, eu vou colocar na escola mais forte da cidade, porque eu quero que ele passe no vestibular e ele seja disciplinado. Ok, existem outros formatos também de outras escolas que podem ser menos sofridas para o seu filho. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri